Tenho 5.806 km para gastar até 30 de Abril de 2022. Em setembro do ano passado marquei um cruzeiro fluvial na Alemanha para realizar em agosto deste ano. Veio a pandemia, ainda temi que o cruzeiro fosse cancelado. E se tivesse sido cancelado, que remédio? Tinha que aceitar. Como não foi cancelado e como tenho os quilómetros todos para gastar, então, como a TAP cancelou o voo de Porto de Munique no dia em que eu queria ir, dando-me a possibilidade de ir na véspera ou ir no dia a seguir, eu acabei por cancelar o voo e decidi ir no meu Tesla. E ainda bem, que era isso que eu queria que acontecesse. Portanto, aqui vamos nós. Vamos lá gastar uma boa parte de 5.806 km e vamos agora conhecer o percurso. O trajeto que vou fazer nesta viagem vai iniciar em Vila Nova de Gaia, depois vou passar pelo supercarregador de Ribeira da Pena, de seguida sigo para o supercarregador de Bembibre, após Bembibre vou seguir para Burgos, onde volto a carregar. Provavelmente também passarei no carregador de Riva Velosa para terminar o primeiro dia em Bayonne, onde também farei novo carregamento. O segundo dia vai ser a viagem em Bayonne-Orleans, o terceiro dia vai ser de Orleans até Reims. Em Reims irei visitar a zona de Champagne e seguirei para Trier, onde irei deixar o carro e fazer um cruzeiro de nove dias, desde Passau, na fronteira austríaca, até volta a Trier. Irei viajar um dia de comboio para chegar à fronteira austríaca, portanto, à cidade de Passau. Depois de terminar o cruzeiro, irei viajar no Tesla até Stalans, onde irei passar três noites e irei visitar os Alpes, nomeadamente a zona de Chamonix e Monte Branco. De seguida, irei viajar para Carcaçón, onde ficarem duas noites e depois de volta para casa via Bayonne e Tordesilhas. Vamos dar início a esta grande viagem. Então, vamos avançar com esta viagem e começamos em Vila Nova de Gaia, paramos no supercarregador da Ribeira da Pena, seguimos posteriormente para o supercarregador de Bem Vibre e a partir daí teremos uma extensão crítica para o meu Tesla Standard Range, que são 266 km até Burgos. Em Burgos carregamos um pouco, o suficiente para chegarmos a Riva Velosa, aí também carregamos mais um bocado, para termos o suficiente para chegarmos ao supercarregador de Bayonne, onde antes de ir para o hotel, que fica a 400 metros, irei carregar o carro até 90% para no dia seguinte partir em direção ao centro de França, neste caso será para Orleans. Primeiro dia termina em Bayonne. E vamos a isto. Vamos então marcar a primeira parte da viagem que será portanto até Bayonne. Pronto. Ele obriga-me a ir por aqui, portanto estou por Guarda de Tordesilhas e Riva Velosa, mas eu não vou fazer esse percurso, o que eu vou fazer eu vou por Ribeira da Pena, portanto o que eu vou fazer, vou selecionar o carregador de Ribeira da Pena, aí está. Vamos então dar início a esta viagem. Vou chegar com 26%. Já fiz 112 quilómetros, estou neste momento a sair da A7 para ir ao supercarregador da Ribeira da Pena, o nosso primeiro supercarregador desta grande roadtrip. uma viagem calma, algum trânsito na zona do Porto, mas do resto vim normal aqui na A7. Curiosamente não vim em autopilot, porque ainda é muito cedo e também quero me manter um bocadinho acordado, e agora vou então fazer o primeiro carregamento desta viagem. agora bem, 7,95 de portagem. A média de... a média nesta viagem foram, estão a ser, 208 watts por quilómetro. Dá um dia agradável. Eu gosto muito deste supercarregador, está num sítio muito agradável. Está num sítio muito agradável. No Pena Park Hotel. Isto é ele. Agora vou calçar as minhas louvas e pôr o carro a carregar. Louvas calçadas. E agora vou pôr o carro a carregar. Vamos a isto. É o Stol 5A. Aí está. Agora vou retirar as louvas. Passar um bocadinho de álcool nas mãos, que eu trouxe um frasquinho de álcool. Vamos pôr isto a carregar até 90%. Eu penso que é o suficiente para chegar a Bembibra. 90 ou 95%. Ora bem, agora vamos lá. Mas já vou pôr no vento e vamos ver como é que a coisa corre. Ora bem, eu penso que não vai ser possível carregar a 150 kW. Na Europa penso que os supercarregadores estão limitados a 120. deve haver algum motivo em especial. Pronto, talvez seja por causa da época do verão. Não sei. Não faço ideia. Ainda não percebi muito bem porque é que estão... porque é que está tudo limitado a 120 kW. Mas pronto. Vamos ver. Eu estou curioso por ver o que é que vai acontecer em Angoulême no supercarregador V3. e vamos ver o que é que acontece. Pronto. Eu agora vou deixar o carro a carregar. Vou tomar um pequeno almoço aqui no hotel para ver se consigo tomar aqui alguma coisa. Não é que seja um pãozinho com manteiga com meia de leite. Para mim já é suficiente. Já tomei um bom pequeno almoço. O hotel, felizmente, que está cheio. É bom sinal. E agora vou seguir viagem para o supercarregador de Bembibre. São 167 km. Olhem, eu carreguei até 97% porque eu queria carregar até 90. Mas isto carrega tão rápido, tão rápido, tão rápido que eu sou obrigado a ter que carregar quase até aos 100. Porque foi só o tempo de eu tomar o pequeno almoço para o carro carregar rapidamente. Portanto, nunca se perde tempo. É uma maravilha. Portanto, vamos em boa velocidade e atravessar a fronteira espanhola. Aqui está. Prevemos chegar com 19% a Bembibre. Estranho. Numa viagem de 177 km. E cheira uma montanha isto. Estou neste momento a circular na A24. que é uma autoestrada muito bonita. Especialmente naquela zona do Douro e da Real. Esta zona de Chaves também. É bastante agradável. É a autoestrada que eu mais gosto de circular no país. Estou aqui prestes a chegar, prestes a passar a fronteira espanhola. Já estou aí a cerca de 3 km. Nem 9 e meia são. Portanto, estou dentro perfeitamente do horário. Vamos ver... Vamos ver se a Guardia Civil me manda parar ou não. Porque às vezes podem querer fazer algum tipo de controle. De qualquer forma, já preenchi formulários. Pelo simples ou não. Penso que não haverá qualquer problema. Mas de qualquer forma, eu também estou preparado para esta viagem. Inclusive, já obtive vinhetas ambientais para poder circular em zonas de proteção ambiental na França e na Alemanha. Se olharem para o parabrisas no canto inferior direito, veem as duas etiquetas. Essas etiquetas são precisamente as etiquetas alemãs, que é a maior. E a etiqueta francesa que está por cima, que é a mais pequena. E aqui está. Estamos a passar aqui a fronteira espanhola. Vamos em terras de nuestras hermanas. Aqui está. Bienvenidos a la España. E lá. Ok. Aí está. A fronteira espanhola. Senhora. Eu agora vou só configurar aqui uma coisa rápida e ver está a portagens. eu acho que há uma portagem neste trajeto, mas especialmente penso que será no trajeto de Bembibra-Burgos acho que há portagem. Mas vamos ver. Isto agora é só é só fazer é só fazer este percurso. Ora bem, eu tenho aqui uma mensagem de reencaminhamento sem dados de trânsito. Ok. Pronto. sem problema não há stress. Ora bem, já agora vendo aqui a questão de vamos só ver aqui o desempenho de energia aí está, estamos com 77% para vermos chegar com 20% a Bembibra a nível de consumo temos uma previsão de 201 km de autonomia estamos a circular a uma média de 187 vodos por quilómetro nesta viagem desde que saí de Cava. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Hey staff Supercarregador de Bembibro Olha um carro igual ao meu Categoria Estou aqui no supercarregador de Bembibro Então fazendo um balanço Desde o último carregamento fiz 231 km e meio Numa média 142 watts por quilómetro Desde que saí de casa fiz 345 km e 600 metros numa média 164 watts por quilómetro O total de quilowatts por 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 a partir do momento em que tiver o carro carregado, entretanto vou comer agora qualquer coisa que será, digamos, o meu almoço praticamente, mas antes de um pequeno balanço desta viagem entre Ribeira da Pena e Bem Viva, portanto comecei com 97%, estava por bichar, começar com 90%, mas comecei com 97% porque ainda estive a tomar o pequeno almoço, portanto cheguei com 25% de bateria, estes 42% que vêm aqui, 41, 42%, neste momento é a bateria a carregar, foi uma viagem bastante agradável e penso que a viagem entre Bem Viva e Buruj também vai ser muito boa, vai ser nas calmas, não estive a velocidade, vim a 120 km por hora na autostrada e vim praticamente em autopilot, portanto vou preparar então a viagem para Burgos, vamos só selecionar aqui, supercarregador de Burgos, desculpem, Burgos, exatamente, aí está, vai ser a maior distância, portanto aqui estão 266 km, aproveito chegar com 5% de bateria, só para termos a certeza, evitar portagens e já agora só fazendo aqui um breve cálculo com portagens, 265 portanto, a ela por ela nem vale a pena, portanto não vou estar a desperdiçar dinheiro em portagens, só por 6 minutos, não vale a pena, aqui está, portanto vou arrancar, não vou esperar que acabe que acaso de balancear as células, porque não vale a pena, a propósito, a nível de quilómetros, eu tenho 360 km, portanto é possível acompanhar até 361, 362 km, gostava de saber a vossa opinião, se vocês têm quantos km de autonomia é que o vosso Model 3 Standard Range Plus têm, se são 360, se são 370, se são 375, escrevam nos vossos comentários, posto isto, vamos arrancar então para Burgos, entretanto eu prefiro trocar aqui para a porcentagem, psicologicamente é mais agradável, estou neste momento na estrada nacional 42, em direção a León, e tem que andar abaixo dos 125 km por hora para conseguir chegar a Bambibra, neste momento, a previsão de chegada é de 5% de autonomia, para já tudo normal, tudo perfeitamente a correr bem, saí da autostrada, porque a autostrada tem portagem, e pela diferença, compensa aí pela estrada nacional, exemplo do que eu fiz, numa boa parte do trajeto entre a Ipera da Pena e a Bambibra, em Espanha, claro, porque em Portugal eu fiz a autostrada, sempre, aqui também estou a fazer o mesmo, e também é agradável andar em estrada nacional, porque as paisagens são melhores, embora aqui não haja nada de especial, mas contudo, é mais agradável, aliás, só uma correção, o número da estrada nacional não é 42, eu peço desculpa, é a 720, Provejo chegar às 16 horas e 5 minutos, hora de Espanha, estou a 206 km, neste momento tem 77% de bateria, e, desde o último carregamento, estamos aqui a fazer uma média de 180 watts por quilómetro, já fiz 60 km, e, já ultrapassei a marca dos 400 km nesta viagem, já estamos com 406 km, praticamente, uma média de 166 km por quilómetro, que é uma média excelente, a viagem está a correr bem, sem incidentes, curiosidade, supercarregador do Bembibre, eu não achei nada especial, mesmo nas próprias instalações do hotel, pronto, porque, ali tem um bar, mas o bar não tem grande variedade de comida, comia uma santa de presunto e queijo, mas não tem grande variedade, e uma coisa estranha, eu não me lembro da última vez que tive que estar numa fila à espera para ir à casa de banho, porque eles só tinham uma casa de banho a funcionar por questões de segurança relativas ao Covid, mas, pronto, tive algum tempinho à espera, mas, também tive algum tempinho à espera que o carro, a ver se o carro também carregava até 100%, com as células todas balanceadas, mas, acabei por vir embora, sem deixar o carro carregar completamente. Posto isto, aí está, vamos continuar aqui a viagem, esta viagem é agradável, aqui, para mim, não é seguro andar de autopilot, apesar de ter essa possibilidade, porque aqui não tem, as linhas não estão devidamente delimitadas, eu não vou arriscar aqui, como podem ver, a estrada não tem qualquer linhas de separação. Além de mais, até prefiro, em estrada nacional, prefiro evitar o autopilot, porque há caminhões de circular, e, às vezes, eu posso ter que reagir muito depressa, perante algum potencial choque. Autopilot, prefiro usar, claramente, em autoestrada. Embora aqui, se pudesse usar, que eu experimentei ali atrás, um pouco, usar o autopilot, ele portou-se bem, mas, quando veio um caminhão de frente, o autopilot, me abrandou um bocadinho, e, depois, voltou a... voltou a recuperar a velocidade normal. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu desde já dou três conselhos a quem fizer isto no Model 3 Standard Range. O que são eles? Ligue a música no Spotify, por exemplo, venha em piloto automático e não ultrapasse os 120. Porque assim, se se enganar no caminho tem margem para corrigir o erro. E tirando isso consegue na boa fazer 206 km. E atenção que a autostrada do caminho de Santiago tem 200 km em que não há uma única área de serviço. Portanto, atenção a isso. Portanto, a parte mais crítica da viagem era esta. E realmente, com flying colors, como costumo dizer, o Model 3 Standard Range Plus passou com distinção. Estão praticamente a chegar. Tem que virar agora aqui. Atenção que é já esta entrada, o Hotel Landa. Hotel Landa. Atenção. E tem que virar já aqui. E depois, tem que virar aqui. Onde está o Hotel Landa. Aqui está. E é por aqui. Portanto, desde Outubro que não passo aqui. Aqui é a recepção do Hotel Landa. Este é parque para os hóspedes. Portanto, o supercarregador. Eu gosto muito deste supercarregador. Eu acho que só tem 4 stalls. Tem 4 stalls. E... Um bocadinho. Mas o próprio hotel é muito bonito e vale a pena visitar. Portanto, vocês virem o episódio da Normandia. Onde eu tirei as fotografias e penso que mostrei um pouco do hotel. E aí está. Aí está. 4 carregadores. Então, foram 267,4 quilómetros. E uma média de 158 watts por quilómetro. Perfeitamente. Funcionou muito bem. Eu agora vou carregar até 90%. Para... Com o objetivo de ir direto já para Bayonne e evitar o o carregador de Riva Belosa. E aí está. E aí está a carregar em carregamento. Vamos só definir aqui o limite. Carreguei o Tesla Model 3 Standard Range Plus até 80%. Vejo-me forçado e por precaução a passar por Riva Belosa porque a distância de Burgos até Bayonne são 269 quilómetros. Não quero arriscar. Eu era capaz de lá chegar mas não quero arriscar. Porque não há necessidade nenhuma porque... porque... temos um supercarregador pelo meio do caminho. Portanto, podemos andar mais um bocadinho à vontade. 130, 135 quilómetros. Com ar-condicionado ligado e tudo. Portanto, podemos andar um bocadinho mais pressa. E depois, ainda para mais, temos depois a zona da fronteira francesa. Eu prefiro ir com calma. Podia ter carregado muito menos, por acaso. Pronto, vou chegar lá com 50%. Podia ter carregado menos. Podia. Aqui em Burgos e carregava mais em Riva Belosa. Acabei de carregar em Riva Belosa. Vim aqui dar um cheirinho. Carreguei por mais 30% de autonomia. Na bateria, de modo a chegar com 14% a Bayonne. Ao supercarregador de Bayonne. O meu hotel vai ficar a 400 metros do supercarregador. E, portanto, vou a caminho do supercarregador de Bayonne. Entretanto, fazendo aqui o consumo de energia previsto. Aqui está. 81 a 14. Tendo em conta os últimos 50 quilómetros. Tenho feito uma média de 145. Para ver se tem uma autonomia de 173 quilómetros. Bayonne fica a 194 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 quilómetros. Legenda Adriana Zanotto 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 E se ainda não tem um Tesla e está a pensar em comprar um, poderá utilizar a referência indicada nos comentários para ganhar 1500 km em carregamentos gratuitos, tal como eu estou a usufruir agora neste momento deles. Obrigado e até o próximo episódio.